Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula desse cinema 4D. Nessa videoaula eu vou estar falando de uma das principais propriedades do programa, que é a iluminação. Onde a gente pode estar dando realismo às cenas, aos objetos, aos projetos. Enfim, praticamente tudo envolve iluminação para que a gente possa estar dando um realismo muito grande a tudo isso. Eu vou clicar em cima desse ícone aqui, na parte superior, que tem forma de uma lâmpada aqui. E vou colocar aqui embaixo praticamente todas as opções de iluminação para poder estar explicando melhor como funciona cada uma dessas aqui. Vou clicar nessa primeira aqui, Light, que ele tem a função de iluminar toda a cena. É uma iluminação geral, certo? Eu fiz aqui já um projetinho pré-pronto aqui, com uma mesa, uma pequena cuba aqui, uma taça, uma esfera, para que a gente possa ter a noção das propriedades da iluminação aqui, ok? É bem simples, todas essas partes básicas aqui, não tem muita complicação não, turma. Então, quando vocês movimentam a iluminação aqui, vocês percebem que a luz que insere na mesa ou na esfera altera-se, certo? E quando você vai renderizar, vocês podem perceber que a luz interfere bastante na cena, certo? Então, vamos estar dando outras funções a essa iluminação aqui. Todos esses tipos aqui são as pré-funções de cada coisa da luz, tá? Porque tanto Light, quanto Target, quanto esses aqui, todos eles têm as mesmas propriedades. Visibilidade, caustics, noise, enfim, tudo isso aqui faz parte do conjunto todo, certo, pessoal? Então, vou clicar nesse Shadow aqui, que vai estar mostrando a operação de sombra, tá? Então, você vai estar ativando aqui, como está nenhum, coloca Shadow Mapped Soft. E vamos perceber que quando a gente muda um pouco aqui a iluminação, ele vai estar gerando uma sombra. Quando a gente renderiza, vocês podem perceber que a sombra é gerada da mesa, do copo, da esfera, certo? Eu vou, para poder facilitar um pouco a explicação, clicar nos ícones de renderização aqui. Aqui, você vai mostrar o prévio, né? Quando você clica fora aqui, praticamente já desaparece. Aqui, do meio, a renderização em sua fase total, né? Bem grande e bem ampla, tá? E aqui, a renderização, todas as opções para você poder estar gravando e salvando em algum lugar do computador que você queira. para depois, para posterior, está a edição. Então, essa função do meio aqui, tem uma outra peculiaridade que é Interactive Render Region. Quando você clica e faz uma renderização online, ou seja, em tempo real, certo? Como está acontecendo aqui. Vocês podem perceber que quando eu altero aqui, a renderização, ela verifica o que você fez de alteração, certo? Podemos perceber, então, na renderização que fizemos aqui na sombra, que está no Soft, que toda a parte da sombra é bem suave. No caso do Hard, já mostra uma coisa mais firme, mais precisa, certo? Uma coisa mais escura, certo, pessoal? Então, é uma diferença bem grande para o Soft. Você pode estar vendo qual a melhor opção para vocês colocarem nos seus projetos. E a parte de área, que é uma coisa mais nebulosa, mais tipo neblina, mais espaçada, certo? Um pouquinho mais suave do que o Soft. Mas, praticamente, quase igual. Vocês podem ver aqui, certo? Essa é a parte de sombra, que a gente está mostrando para cá, tá? E temos agora a outra parte de baixo aqui, que é a Noise, que vai mostrar o efeito de fumaça, certo? Na cena aqui. Então, você clica aqui em Illumination. E podemos ver que há uma diferença bem grande aqui, como se estivesse saindo fumaça da cena aqui. Bem interessante isso. E aqui embaixo, você pode estar aumentando o brilho, tá? O contraste da cena, enfim, mudando as peculiaridades que você possa estar querendo para esse tipo de coisa. Uma turbulência um pouco maior aqui na cena, do Noise, tá? E mais forte aqui. E efeitos de ondas também, certo? Então, vocês podem estar modificando e fazendo inúmeras variações desse tipo. Na parte de Lens, aqui, existe uma série de funções que vocês podem estar mudando para poder estar inserindo na iluminação dos seus trabalhos. Vamos ativar aqui na parte do Glow, tá? E podemos escolher qualquer um desses aqui. Por exemplo, vamos colocar um Sol. Vocês podem perceber que aparece um Sol bem forte aqui, interagindo na cena, certo? Vamos colocar um outro, por exemplo, o Purple, ou Star, uma estrela. Ou então, esse Cancorder, um pouquinho mais fraco. Enfim, uma estrela um pouco azul, certo? Com as mesmas sombras, você não altera praticamente muita coisa, não. Se a gente quiser deixar no modo normal, a gente clica de novo aqui no Interactive Render Region. E volta normal, você vai poder estar renderizando de acordo com o que eu tinha comentado, certo? Ou aqui, no Prévio, ou no Normal aqui, que você vai estar renderizando em sua totalidade aqui. Aí você fecha aqui. Certo, pessoal? Então, são inúmeras opções. Aqui você tem uma Prévio no Glow aqui de todas as funções que você pode modificar a estrela, certo? No caso de você querer, no caso da renderização, vocês percebam uma coisa. Não aparece a luz. Então, vocês podem estar colocando aqui com luz visível. E quando você vai renderizar, a luz já aparece visível, certo? Então, no caso aqui, se você tirar, não aparece mais. Solamente o efeito de sombra, certo? Uma peculiaridade que vocês podem estar colocando no Light. Como também a gente pode estar alterando a cor da luz. Uma cor verde, por exemplo, você vai estar dando um tom verde ao seu projeto de iluminação. Ou então, uma cor amarela, certo? Enfim, podemos fazer uma variedade bastante grande e também alterando. Se quiser colocar, por exemplo, a parte volumétrica aqui, eu vou estar colocando a luz visível aqui. Ou seja, o foco de onde está vindo a luz. Certo, pessoal? Então, eu vou estar tirando esse aqui do Light, tá? Esse aqui é a iluminação geral da cena, certo? Temos também a iluminação, Target Light e Sport Light, que eu vou estar mostrando na próxima aula. Eu espero que tenha entendido bem como é que funciona a função de Light. Ok? Só para estar reforçando, você pode estar vindo aqui no meio e fazendo aqui uma renderização online, né? Em tempo real, ou então, fazendo a renderização normal, seja no meio aqui, tá? Clicando aqui de novo e aqui você tira integrativo. Ou aqui na Previum, certo? Somente para poder estar facilitando. Tudo bem, pessoal? Existem outras funções aqui, tá? Mas, eu falei praticamente as que são mais utilizadas, mas vocês podem estar basculhando, mexendo aqui, brincando um pouco com o projeto, brincando um pouco com seus projetos e vendo quais as opções que a gente possa ter. Então, o que mais você utiliza realmente na iluminação aqui é o caso de sombra e o caso de lentes, tá ok? E também, claro, um pouco das nuvens aqui, dessas coisas nubladas aqui, tá bem? Certo, pessoal? Então, a parte de Light, que é a iluminação diária, de cena total, é essa aqui, tá ok? Vamos continuar na próxima aula. Até mais!